Em uma das canções mais conhecidas do filme Minha Bela Dama, o professor Ings está reclamando das diferenças entre homens e mulheres. Eu me lembro dessa parte. Ele diz, por que uma mulher não pode ser mais parecida com um homem? No filme, nos perguntamos se o professor aprenderá a apreciar as diferenças entre ele e a personagem Elisa. O design divino para homens e mulheres é muito mais satisfatório do que o relacionamento retratado naquele filme. Em vez de uma mulher se tornar mais parecida com um homem, ou um homem se tornar mais parecido com uma mulher, Deus nos criou para sermos diferentes. E essas diferenças não pretendem causar competição, mas completude. Quando Deus criou homem e mulher, a Bíblia nos diz, foi muito bom. Você já abraçou sua singularidade como mulher? Peça a Deus que ajude você a elogiar os homens ao seu redor, usando as diferenças para trazer força e equilíbrio aos relacionamentos. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. A Bíblia nos diz, foi muito grande.